Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Oliveira e hoje eu vou gravar aqui o blog do nosso dia, da nossa terça-feira. Todas as terças a gente viaja para fazer entregas e levar da vida até de meio psicológico em outra cidade, porque na minha cidade não tem. Eu moro em Montanha, no Espírito Santo, para quem ainda não sabe, e eu levo Davi toda terça em Nova Venécia. Aí nessa ida à Nova Venécia, a gente já aproveita e faz entrega de alguns móveis que a gente fabrica. Aí agora, por exemplo, eu estou indo para Pinheiros, vou fazer uma entrega lá. Aliás, em Pinheiros hoje não tem Pinheiros, uma entrega em Nova Lima, que é uma cidade depois de Pinheiros. Aí depois a gente tem entrega em São Mateus também, aí a gente vai em Guriri, que é um bairro lá de São Mateus. Ali ele vai visitar lá a família dela e depois disso a gente vai seguir para Nova Venécia. A gente tem entregas lá também e atendimento do Davi, lá com a psicóloga. Aí vai acompanhando a gente, deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilha aí com os amigos, tá bom? Ah, olha aí atrás, vê se dá para ver aí atrás, o carro está lotado de coisas que a gente entrega. Tem Rio Lite para entregar, tem lá em cima, tem algumas araras de lá em São Mateus. Lá no porta-mala também está lotado, tem painel canalitado, tem bichos para banheiro, tem um bocado de coisa. Eu vou tentar mostrar, de acordo com a gente for fazendo as entregas, eu vou tentar mostrar aí para você o que a gente está entregando em cada cidade, tá bom? Fala oi pessoal ali. Oi gente, tudo bem? Deixa seu like, compartilha e se inscreva, tá? Ó, vou deixar o link do canal dela lá na descrição desse vídeo, vai lá e se inscreve também, tá bom? Então, até mais. Um beijinho, Davi. Continua acompanhando, tá? Tem muita história aí pela frente. Então, pessoal, a gente já está chegando aqui na nossa primeira cidade que a gente passa para ir para São Mateus. Essa é a cidade de Piminhos, o Espírito Santo. Normalmente, a gente tem bastante entregas aqui em Pinheiros, né? Tem bastante clientes. Hoje, extraordinariamente, não tem nenhuma entrega aqui. A gente vai fazer uma entrega na próxima cidade. Próximo distrito, aliás. É o distrito da cidade de São Mateus. Vai ser no distrito de Nova Venécia. Eu vou entregar lá alguns painéis canelados, aqueles canalitados, aqueles para a loja, sabe? De colocar os ganchinhos e pendurar capinha de celular, essas coisas. Então, essa aqui é a cidade de Pinheiros. É mais ou menos do tamanho da cidade de montanha. Deve ter aí uns vinte e poucos mil habitantes. É uma cidade bem tranquila também. Aqui é o comecinho da cidade. A gente só vai passar por ela aqui e já seguir para Nova Lenha, tá? Continua acompanhando aí que a gente vai mostrar o restante da viagem para vocês. Pessoal, estamos chegando aqui no distrito de Nova Lima. É um distrito da cidade de São Mateus. Aqui eu vou entregar dois painéis canalitados para uma cliente que me encomendou. São dois painéis e alguns ganchos também, para ela já estar pendurando as coisas dela no painel. Vou achar aqui o endereço. Essa cliente foi indicação de uma outra cliente que eu também já entreguei produtos aqui para ela. Eu não sei qual é a loja. Apoio Rural, acho que é essa daqui mesmo. Apoio Rural. Deixa eu parar o carro aqui. Eu acho que ela está até ali na frente já. Eu vou lá conversar com ela e aí a gente continua. Eu volto aqui para falar com vocês. Eu vou tirar aqui as coisas para poder tirar o painel dela. Sempre assim. Porque o carro vem cheio, eu tenho que tirar um bocado de coisa no meio da rua mesmo para poder abrir o carro. As peças delas são esses painéis aqui. Aí eu tenho que tirar esses outros nichos. Essa bela aqui é a tela que eu ensinei no canal. Eu vou descer nos cards para vocês verem o passo a passo dessa adenda. O painel dela é esse aqui. É um painel canaletado metindo 90 por 90. E o outro é esse aqui medindo 90 por 50. Agora eu vou pegar os dentes. Olha aqui, gente, como está lotado de coisas. Meu filhão, Davi. Dá oi para o pessoal, filho. Oi. Oi. Pessoal, a gente já está chegando aqui na próxima cidade. Essa aqui é São Mateus. É uma cidade um pouco maior. Eu não sei quantos mil habitantes tem aqui, não. Mas eu vou deixar escrito aí na tela para vocês quantos mil habitantes tem. Agora eu vou fazer uma entrega para uma cliente no estacionamento do Extra Bom Supermercado. Ela me encomendou duas araras para pendurar roupas. Ela já está lá aguardando. Ela me mandou mensagem aqui que já está aguardando. Eu vou ir lá encontrar com ela. Ela me mandou mensagem aqui que já está aguardando. Eu estou aqui a ponte sobre o rio São Mateus. Já bem na entrada da cidade. Gente, não esquece de deixar seu like, tá? Comenta aí para mim se você conhece essas cidades que eu estou passando aqui. Montanha, que é a cidade que eu moro. Se você conhece Pinheiros, né? Que é a cidade que a gente já passou também. Se conhece São Mateus, que é essa cidade que a gente está chegando aqui agora. Mostra ali aquela placa para o pessoal. Perímetro urbano São Mateus. E a próxima cidade que a gente vai é Nova Venecia, se você também conhece. Fala para mim qual o estado do Brasil que você é. Coloca aí nos comentários para mim. Para saber de onde que vocês estão vendo esse vídeo. Está bem lenta aqui a entrada na cidade. Onde que eu vou fazer a entrega é bem aqui na entrada, gente. É bem ali. Assim que eu entro aqui no perímetro urbano, eu já entro no estacionamento do Extra Supermercado. Vou entrar e já vou jogar para a direita. Eu vou entrar aqui, gente. Já vou jogar para a direita, porque o Extra é bem aqui na frente. Aqui à direita. Olha lá. Extra bom. Aqui a gente já está esperando ali. Eu vou encontrar com ela. Aqui a entrada do estacionamento. Vamos ver onde que ela está esperando, gente. Nossa, olha que o Space Fox é igualzinho esse. Olha. Igualzinho. É o irmão da Sofia. Gente, o nosso carro aqui é o Space Fox. A gente chama ele de Sofia. A gente chegou aqui. Eu vou procurar a cliente e eu já volto a gravar com vocês. Gente, eu vou tirar aqui as araras do carro. São essas duas. Essas duas que eu vou entregar para ela, tá? Agora a gente está indo aqui para Guriri. E antes de chegar em Guriri, a gente tem uma entrega. Um pouquinho ali na frente, um pouco mais na frente. Uma loja chamada Madeirol. A gente vai entregar uns fones de ouvido Bluetooth para um cliente que ele acabou de encomendar. E a gente vai lá entregar agora. E depois a gente vai? Vamos. E depois no Guriri? Depois de Guriri a gente vai para Nova Venece. A Vi está aqui perguntando para onde a gente vai depois de Guriri. Guriri é onde que a família da Aline mora. Depois não está aqui. Lá é um local litorâneo. As praias lá são bem bonitas. Depois de Guriri está aqui no supermercado. Depois está no supermercado. Está aqui no supermercado. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, já dá para ver o Madeirol daqui, gente. Já podia ter jogado para a pista local ali. Mas eu vou ver se eu consigo entrar aqui, ó. Vou entrar aqui para mim e ali, ó. Um amadeiro. Esse aqui é um amadeiro, não? Vou deixar o carro aqui, gente. E vou lá fazer a entrega e já volto com vocês. Nós estamos agora a caminho de Nova Venece. A gente já fez a entrega aí em Guriri. Voltamos para São Mateus. A Aline já visitou sua família lá em Guriri. Agora a gente vai lá para a consulta do Davi em Nova Venece. E também fazer a entrega aí de um ring light lá no centro. E na saída, a gente vai indo embora, a gente vai entregar uma entrega. E aí E aí E aí Obrigado.